Eu vejo a multidão de cegos só crescendo olho na terra Quero as joias da coroa, forças fronteiras se altera Geral que é ser rei, conspirão pro tempo que não espera Impérios caipam novos reis, o tempo passa a ser de guerra A rua sangra, tensão triplica e eu vi camisa com desenho do mundo Escrito isso aqui de quem se antecipa, eu incorporo o Sun Tzu Bolação, vetina, mito, e osama, bink, dinamito Os bucha que desacredita, gritaria, choradeira Tiro, cheiro, desespero, se entregaram, desistiram Meus irmão, escreveram na calada Somos rato, o rap é o eco dos bueiros Gerações nos ouviram, os que não podia ter rádioleiros Que não sabem ler, me viro, distinguiram o coração Mensagem clara de que a tropa precisa da informação Precisa da informação, mas precisa pra que no fim Possa provar que a bala afina, não tão tão perdida assim É a guerra, neguim, pode correr, não tem Fumaçou, ouço chamar meu nome, não vejo ninguém Vários sumiram, as famílias tão sem notícia Mancha vermelha nas de 100, envelope na mão do polícia É a guerra, neguim, nós somos a guerra, neguim Sofremos a guerra, neguim, vivemos a guerra, neguim No Chile é a guerra, neguim, Brasil é a guerra, neguim Michigan é a guerra, neguim, nós somos a guerra, neguim A gente tem que enfrentar essa guerra diariamente Saber que às vezes tá calor, às vezes faz frio Entender qual é o procedimento, não se camuflar e pra frente Por isso mesmo eu sou um deserto Honro meu DNA sobrevivente Ainda carrego no ombro a alma do que não tomar com a gente Meu bonde tá obstinado pra formar linha de frente Foda-se os campos minados, porque nós caminha com a mente Temos as plantas dos campos, dos climas da mata Dos cantos, dos pântanos, tinto o primata Eu ataco nos flancos, nos antras da carta Os inimigo eu empilho, montanha igual dos 300 de esparta Rio de Janeiro, o sangue segue a correnteza As hiena tão rindo e rondo na espreita pra sobremesa Eu conheço o mal do homem, jamais subestimo a surpresa No acampamento eu sou dos últimos, ainda tá com a luz acesa Isso representa a eternidade Meus parceiros mais sinceros se foram pela verdade Salve pela clareza da saudade Eu peço a Deus mais luz, tá noite mas eu sei que ainda não é tarde Três de beat pra mim manter de peca Cabeça erguida, sem piscar tipo 300 cafeca Tuaba aqui tá meu sorriso de demônio Whisky nas ferida, eu sou a guerra Entenda a porra da vitória, marque a vida Porque a dor é minha amiga, meu ódio é meu ombro e diz Encosta aqui, vem princesa, que hoje eu te faço feliz Em dobro que o inimigo quer Sem arrependimento Quer me matar, eu faço tu sentir isso por dentro Cada vez que eu rimo eu ponho minha alma em todas partes da letra Como se eu escrevesse nos teus cornos com a ponta da baioneta É a guerra, neguim, nós somos a guerra, neguim E aí E aí E aí